This is a beat center for the troll Mãe na minha faca, que que igual uma perereca De olho não é like, acho que eu sempre tô com pressa Ele pulou do barco, agora vai correr na merda Menos só vaca, nego eu não faço diálogo Eu sou pra no FL, não preciso de um curso Acha que engana, que maninho cê é boa Mãe na minha faca, que que igual uma perereca De olho não é like, acho que eu sempre tô com pressa Ele pulou do barco, agora vai correr na merda Menos só vaca, nego eu não faço diálogo Cê pulou do barco, nego vai ter que correr É que eu tava com saudade, então tomei o MD E me ediquei, mas múltiplo não ligo pra nada Parou, maninho, toca a caminhada Se eu não sair de casa, que agora que eu vou tacar a faca Minha putinha arranha tanto, tipo a mulher gato O meu maninho ganhou o caso sendo investigado O dinheiro tá guardado pro advogado Ô advogado, por favor, solta o meu réu Porque o vício dele tá na merda do papel Eu não tô ligado, essa merda brilhando o meu adverso É o que tão falado, me deram uma guia quase toda Eu vou terminar, essa merda então é toda Antes que eu termine agora o vício no cassino Eu troquei minha puta agora pro vale Antigamente é a guia, agora então é as partes E as merda agora que brilha no meu IG As mensagens que não param então de receber Ô, eles só querem falar Todas minhas faixas agora então tô a dropar Essa é a guia, sabe então é ligar Para de encher a merda do meu celular Para, 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 para de encher Para de encher a merda do meu celular Essa merda não para então é te tocar Para, para, para de encher a merda do meu celular Para, essa merda não para então é te tocar Tchau, tchau.